Cabo Fertão 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 Um dia em torno, o da timbo sonho assim Por isso, um dia em dança com o jeito O passem-te em nenhum lugar E o rapto com a rota coisa lenta Acabou de entrar num catapai Por isso, um dia em dança com o jeito O passem-te em nenhum lugar E o rapto com a rota coisa lenta Acabou de entrar num catapai Mas aquele que vou crer Me chamo de saber Só de onde pensar Onde é o bicho, o arco Só de onde começar Pra que mais jeito Tá certo, gente E não amanhã Só pra contra a mão, bota o peró Um bom medo, vou crer um brós Vou confundir a simpatia Pouca vergonha Se um gatinho, a educação Era um aborto na sala de boy Era um palmar, um bar da cara Era a voz da descontamê Por isso, um dia em dança com o jeito Por isso, um dia em dança com o jeito O passem-te em nenhum lugar Da o arma em um vivi Sei lá donde é que vou te tapem Por isso, um dia em dança com o jeito O passem-te em nenhum lugar Da o arma em um vivi Sei lá donde é que vou te tapem Escofim que é de meu Gata na venda Me encapotei A jovem nada Já seria a dar Se lá tu for Um dia em dança com o 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 dia em dança Legenda Adriana Zanotto